E aí, seus zoados, beleza? De hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Heart, rapaziada, mano. Hoje é o seguinte, velho. Hoje, rapaziada, a gente vai abrir caixas. Isso mesmo, vai abrir caixa online, velho. É um site de entretenimento, velho, que ganha vários prêmios, mano. E meus amigos, isso aqui dá tudo pra ganhar prêmios, vocês me dizerão. Mano, você é mancada? Eu coloquei aqui, ó, vários diamantes e com esses diamantes você compra... Mano, você ó, tipo, é 14 diamantes pra abrir essa caixa aqui, ó. Você pode ganhar, tipo, o iPhone, MacBook, tá ligado? Ó, eu vou clicar aqui na caixa pra vocês verem. Mas e aí, tipo, tem algum prêmio que é mais baixo ou tem só prêmio top? Não, tem prêmio mais baixo, porque aí você consegue pegar e transformar em diamante. Eu vou explicar pra vocês, ó. Tem todos esses prêmios aqui, ó. Tem MacBook Pro, tem... Reloginho. Se você ganhar, você ganhou. Eu quero um iPad, mano. Nunca ganhei um iPad. Ó, ó, um iPad Pro 11, mano. Tem... Tá ótimo, iPad, mano. Nervoso, né? O que você quer fazer com iPad? Então, mano, vamos fazer o seguinte. Qual as caixas que você quer abrir de iPhone? É... Ah, tem de Supreme, mano. Tem de Supreme também. Tem caixa Supreme? Eu abro de Supreme, então. Bom, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o site. Bom, rapaziada, seguinte. Esse site, ele consiste em quê? Você ganhar prêmios. Você coloca diamantes desse site, que é bem fácil. E... Às vezes você pode colocar... Ah, Vitão, R$100 em diamante. Sim. E você acaba ganhando, tipo, um MacBook, tá ligado? Ou um iPhone 11. Ou um iPhone 12. Tem até... Ó, tem até iPhone 12 já, rapaziada. É. Só que aí, tipo... Você pega, abre uma caixa de... 14 diamantes e você pode ganhar um iPhone 12, tá ligado? É, vamos supor. Se a pessoa tiver, né, dá pra vender os diamantes. Então, se ela vender, ela vende por mil diamantes. Então, ela tem mais mils... Mil chances. Ó, imagine, você ganha um iPhone 12. Você, em vez de pegar o iPhone, você troca os diamantes, tá ligado? Aí, em vez de você ter só... O iPhone, você pode... É, ó, em vez de você ter só 240 diamantes, mano, aí você pode ter mil diamantes, velho. Tipo, imagine, se você conseguiu ganhar algumas coisas com... 240. Com 240. Imagina com mil. Você pode ganhar um MacBook e depois um iPhone, tá ligado? Ah, pegaram o iPhone. Só que também pode ganhar coisa menor, né? É. Não é só coisa top. É, não tem só coisa, tipo, muito cara. Tem coisa mais barata que aí você vai trocando. Se você não quiser... Se você não quiser, você vai trocando. Eu vou abrir uma caixa de tênis só pra ver. Ó, Supreme. Supreme, top. Giorgs. Giorgs, ah. Giorgs da hora. Nossa, mano. iPhone. Games, aqui, ó. 15 reais, 15... É, tem esse de games. Ó. O que pode vir daí? Nossa, computador. Nossa, televisão, monitor, vídeo... Caramba, mano. Se vir o monitor é meu, hein. Demorou? 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 Você viu a cadeira é minha. Demorou? Eu quero a cadeira. A cadeira é sua? Minha bruta. Mano, chega de enrolação. Vamos abrir. Mano, temos 240 diamantes pra gastar aqui. E eu só vou parar quando a gente ganhar um bagulho muito top. Demorou? Eu vou pegar uma cadeira, né? Tá, fechou. Bom, rapaziada. Seguinte, já estamos aqui no site, tá ligado? Já estamos aqui gravando a tela. Vocês conseguem ver tudo que eu estou fazendo. E eu quero abrir essa appbox, mano. É appbox. É appbox. Não é appbox. É apple. É apple. É apple. É porque eu não vou abrir o de inglês pra você. Você roda a caixa que você ganha, tá bobo? Applebox. E como que eu rodo, portão? Roda a tela. Roda a tela. Aí. Aqui. Roda o monitor. Agora foi, já foi, já foi. Roda o monitor. Tem ideia. Vai. Entrei. Qual que é a escolha? Ah, cê sabe. Qual que é a escolha? É a sua caixa essa. A dois, dá dois, dá dois. Eu vou escolher a dois. Rasga, rasga, rasga. Vai. Foi. Meu carregador. Carregador, né, irmão? Tá louco, mas aí eu ganho mesmo? Tipo, aí eu cheguei em casa? Aí desce. Olha lá, agora cê pode pegar o... Cê pode pegar o diamante. Quanto que ele vale? 16 e 20. Vou pegar ele. Ele vale 15 e 20? É. 15 e 20. Você lucrou. Eu lucrei porque eu paguei 14, eu ganhei 15. Não, eu pego o diamante. Aí. Tá, eu peguei o diamante. Eu vou fazer de novo. Mas o tamanho da cabeça do Léo não dá pra ver a tela, não. Não dá mesmo. Nossa, eu vou fazer outra? Qual? Que caixa agora? Um, um, um. Rala. Rasguei. Fone 12. Que isso? Pá, porra, minha filha não tá... Capinha, capinha, capinha. Ah, eu pensei que eu ia ganhar do iPhone. Ah, eu pensei que eu ia ganhar do iPhone, mano. Ah, mano. Ah, mas tá bom, tá bom. Tá da hora, vai. Eu vou pegar, eu vou pegar. Ah, que capinha, mano. Se for pegar, é ordem. É esse aqui? É, vai pegar a capinha ou o diamante? Ai, mano. Hã? Confirma, você vai pegar. Peguei. Eu vou pegar o diamante, cabeção. Não, eu quero pegar o diamante mesmo. Ah, tá. Eu só ia no diamante. É, não, eu peguei o diamante. Vai abrir outra caixa aí. Não, eu quero abrir outra caixa. Pega outro lugar, a caixa. Mas eu quero ganhar o iPhone, mano. Eu pensei que eu tinha ganhado. Fala, fala aí qual que eu pego agora. A três agora. A três? Depois eu vou botar o... Rasguei, rasguei. Ó, tô com 215. Oh, o iPhone. É a 15. É a 15 do iPhone. É a 15 do iPhone. Ah, é a 15, mano. Não, eu preciso para mim, meu. Vou ganhar um iPhone, de certeza. Vai, vai, vai. O iPhone tá cumprindo, velho. Seis, não é, gente. Seis diamantes. Não, vai no início agora de novo. Vou no início. É, vou na caixa. Vou pegar outra caixa. Desce. Vai. Qual, qual, caixa? Desce, desce tudo. Desce tudo. Mais. Aí, ó, vou pegar essa música. Essa aqui? Vai que vem uma batera para nós tocarmos, então. Ela é 17, mano. Um saxofone. Deixa eu abrir essa, deixa eu abrir essa. Abre uma por aqui, Miguel. Pode guardar. Nossa, tem um saxofone, viado. Mentira. Olha aqui o saxofone. Olha aqui o que tem mais. Nossa. Pão de ouvido. Pão de ouvido. Olha, o CDJ. Olha o triângulo. Olha o triânglin, mano. Se vir o triânglin, eu vou buscar. Se vir o triânglin, ela vai ser meu. E se vir o saxofone é meu. Tá. Vai, abre, abre, abre. Vai, abre aí. Vai, eu vou abrir esse trem. Então marque meu saxofone. Agora vem o saxofone. Mas nessa caixa não cabe o saxofone, não. Vai. Para uma gaita. Para uma gaita. Para uma gaita. Fiat, olha o tanto de moeda. Para uma gaita. Eu vou abrir mais duas caixas, então. Pode. Caralho, vai. 116, viado. 116 moedas. Tá dizendo, mano. Só por sorte. Ganhou uma gaita. Nossa, que gaita cara, velho. Não é um saxofone, não é uma gaita. Nossa, mano. Olha o tanto de moeda que nem vai ter. É o fiatinho do saxofone. Tá bom, tá bom. E o peru tudo ainda tem mais. Vai, recuperou. Eu vou abrir outra também. Vai, escolher, Miguelzinho. Eu vou escolher a 1, mano. Vai, Miguel, vai. A 1, vai. Tira o chip da frente. É, amiga. É, amiga. Tira o chip. Vai, 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 vai. Tranglinha, não. Tranglinha, não. Eu quero. Vou pegar o Tranglinha. Tranglinha é meu. Order, order. Olha, hein. 10 anos. Não, Tranglinha é meu. Mas eu dei sorte, hein, Leandro. Tira o fogo e da hora, hein, mano. Tirou, viado. Cento e poucos diamantes e uma graça. E quanto que era esse bichinho, hein? 10. 10 diamantinhos. 10 diamante. Nossa, mano. Tamo no look, tamo no look. Porque os outros eram fones de ouvido, ó, 11. Ah, não queria querer. Eu tenho o Gling. Tem o Gling. Cara, eu que dois já pegou. Nossa, mano, eu vou querer outro bagulho. Abri outro, abre a 3. Abri a 3. Quer apertar uma vez, só pra você ver como que é a vibe? Aperta, aperta. Se perder todo o nosso dinheiro, você vai ver. O que tiver aqui é meu, hein. Porque é meio gordinho aqui na frente. Nem conseguir a caixa gordinha. Tá creio que aí é dupla, porque o Gling é mais forte. Uou, pô, vamos ver. O Grixer. 20. Nossa, velho. Na moral. Já não sai do preju, né? Não, mano. Grixer, eu quase recupero o triângulo. Eu quase recuperei o triângulo. Vamos abrir outro, vamos abrir outro. Vamos abrir outro. Vamos abrir outro. Não, vamos no tênis. Vamos no tênis, Iado. É, eu também quero ir no tênis, mano. Corta pra trás. Eu vou abrir dois, eu vou abrir dois. Se for o saxofone, eu vou abrir. Não, não, não quero fone. Vente, mano, hein. Qual essa parte aí? Pô, rapaziada, voltamos aqui pro início do site. A gente foi na loja de música e conseguiu mais 100 que o Miguel ganhou, tá ligado? Ah, moleque. Tipo, os produtos de música a gente não queria tanto, né? Mas pelo menos fizemos mais diamante ali, ó. E o Triangling que você pegou? E o Triangling, Triangling. Mano, vamos nessa do Supreme? Supreme Box. 49. 49 diamante. Mas se a gente ganhar qualquer coisa aqui é top, mano. É, é mais top. Tá ligado? Qualquer coisa da Supreme aqui vai valer a pena. Olha aí, pode vir. Nossa, mano. Essa mala é nervosa. A mala, a blusa. Olha essa mala outra aqui, que louca. Vamos ver o mais inferior aqui que tem. O mais barato? O chaveiro. O chaveiro, aí tem... O chaveiro é caro. O chaveiro é caro, mano. Uma caneta, 42. Mano, essa caneta aqui é top se eu ganhar uma caneta desse. Mas ninguém usa essa caneta aí. Por quê? Quem que vai usar uma canetão? É, mas só pra guardar, velho. Eu guardo, Supreme, cara. Só sabe que troca o mercado pra fazer os cartazes. Mano, na moral, vou abrir. Nossa, minha, meu Deus do céu. Eu vou abrir um. Quatro. Não tem. A um, a um, a um. Mano, vou abrir, velho. Rasga. Rasguei. Vem, vem. 49 gastou. Mamei, mamei. Mamei é caro, 25 diamante, mano. Que meia é pouca, mano. Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Por que não, meia? Não, meia. Que meia vai ficar debaixo do tênis, ninguém vai ver. Vai. Pega o dinheiro. Tá bom, me convenceu. Pega o dinheiro. Bom. Você não vai dar só de meia. Pô, mano, na moral. Vamos abrir outra caixa. Ih, uma, já vai usar. Outra caixa? É, outra, outra. Outra, outra caixa. Põe, todas as caixas, então. Vai, uma de cada caixa. Abra uma. Eu quero essa iPhone aqui. Nossa, mano. Chama, chama, chama e segura. É só iPhone, mano. Tem caixa de peça de carro, porque o Borquinha tá precisando. Se tiver de parafuso aí, meu. Vai, vai, abre, abre aí, Léo. Vai, vou abrir, mano. Qualquer coisa que essa caixa quer, top. Três, três, três. A três? Pega a três. Pega a três, que é a última. É a que vem menos. Vai, vai, vai. Outra capinha. Não, eu não gritei. Eu ia gritar, piado. Eu ia gritar. Ah, mano, pouco dinheiro ganhou, né? Não, pega a capinha que sai do meu celular. Ô, Miguel, faz isso aqui. Você tá com sorte, vai, Miguel. Vai, você tá com sorte, vai, Miguel. Vai, você tá com sorte, vai, Miguel. Vai, você vai dar uma capinha que vale doido. Essa caixa mesmo? Essa caixa mesmo? Vai, isso, essa mesmo. Vai. Então, vamos nessa, então, que eu vou... Mano, agora vai vir um Apple Watch. Vai só a case. Filho, Apple Watch. Vai, 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 vai. Falei? Vai, vai, vai. 49, 49, isso aí. 49? Ah, meu, saiu meu louco. 39, mano. Boa, boa. O que eu falei que era só a case? É só a pulseira. Ah, você é legal, Miguel. Vai, vai, vai. É, vocês poderiam mandar vir pra mim. Pedro, é uma pulseira da Apple Watch, não é? É. Eu tenho uma parte, você tem a parte? Mano, mandou eu nesse rolê. Mano, manda pro pai, então. Vai, foi, foi. Ganho em bagulho top, mano. Que porra é essa? Tá, pega! Uou! 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 Abre outra caixa! Abre outra caixa! Abre outra caixa! Abra de computador agora! Vai! Abre! Abre! Vai! Você está abençoado! Você é louco, colega! Ganha uma Gucci para nós! Pule uma caixa de câmera! Drone! 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 Abaixa! Aqui mesmo! Isso! Mano do céu! Estou emocionado! Drone! Drone! Abre essa caixa! Pelo amor de Deus! Vitão! Vai! 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 Eu escolhi esse daqui! Vai vir um AS do Mavic! Quer ver? O que é isso? Um kit de limpeza! Tá bom! Vamos de novo! Deixa eu abrir onde? Deixa eu abrir uma! Abre aí! Abre aí! Molecada! Onde que vai para pegar? Clica no de baixo! Esse é o mesmo! 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 Vou obter esse aqui! Esse é o meu! Do Boca! Quem quiser ganhar bagulho pode ganhar! Deixa eu jogar alguma coisa! Eu quero ganhar equipamento de câmera! Então eu ganhei 500 moedas! Eu vou ficar até moedas tirando caixas! Mano vai! Esse aqui! Se importar que eu quero ficar! Que isso? Smoke! Que isso? É um vape? Que isso? Smoke effect! Tipo ele! Não sequer não! Vamos vender! Vamos vender! Fumaça! Fumaça! Sério? Se fosse aquilo lá eu queria! Não! Mas não é para você fumar! Não é vape! É só efeito! Ah então! Então eu não quero! Não é fácil comprar um V! Adaptador! Eu estou ruim! No jogo! Deixa eu então! Que eu vou ganhar uma câmera! Vou pegar! Eu não quero adaptador de! Agora eu vou ganhar uma câmera! Fica vendo! Vai Miguel! Eu vou virar um Youtuber agora! Vamos dar 3! Vai Miguel! Se você virar um Youtuber agora eu pago um pau! Pensei! Ah! O fumante! O fumante de Argueira! Deixa comigo! Deixa comigo! É o Renazinho! Mano! Você não foi nem uma vez! Pega outra caixa! Pega outra caixa! Pega a caixa de moda agora! Pega o tênis! Você gosta de tênis? Pega o tênis mano! Pega o tênis! Adora o tênis mano! Certo! Não dá nada! Não dá nada! Não dá nada! Não dá nada! Eu não gastei nada! Eu te dou! Eu te dou 79! Vocês ganharam um monte aqui! É mesmo! Obrigado! Nossa! Senta aí! Olha o Luciago ali! Que louco mano! Não mano! Até aquele que chute ali dá pra usar! Nossa! É muito top mano! Eu vou querer! Easy! All Star! Se for Nike é meu! Se for Nike é meu! O All Star! Aí viu o cadarço! Falei! Não dá nada! Vai esse nervoso! Eu quero! Eu quero! Pode pedir pra mim! Não, não, não! Vente não! Eu quero! Eu quero! Quero! Pode gastar mais uma? Pode! Pode! Se for Nike é meu! Ah! Se for Nike chute eu quero! Vai vai! Como eu tenho que fazer? Lá mesmo! Lá mesmo! Lá mesmo! Vai! Vai! 1, 2, 3! Eu fui na... Vou na 1! 1, 5, 3! Vai 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 vai! つ gebouro pra ==== Noooooooooo Eu quero! Eu quero pra mim! Ai tu puta! Pequem pariu! Mano do céu! Pega pega esso! Você quer 500 patas? Não mora é o balanciago primeiro foundryo! Eu quero mil e 500 patas! Não! Pega! Eu estou dizendo! aí eu tô jogando olha as duas outras caixas era tudo ganhei caramba mano vai vim aqui vai vim quinhentos e porra ganhou mesmo eu quero tentar uma eu não gosto de tênis mas é toque dá pra mim dá pra mim dá pra mim fala com a caixa pra me acertar vai saber se eu ganhei uma coisa um balanceado a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 eu vou fazer vim devagarzinho vou fazer o cheiro aqui é um balanço easy easy vim devagarzinho vai vim devagarzinho vai ou aquele do cantador de cana vai foi o de cortar a cana é o que chute que que é isso é o que chute viado suprema 44 não eu quero ah mano por que todo mundo ganha coisa aí eu não ganho é um jogo é meu mano até agora eu tô mais top eu que coloquei diamante aqui até agora eu tô mais top eu vou lá no ipad não é ó vem o tanto pelo menos a gente tá ganhando diamante pra você ó mas tá ganhando um monte mano vai isso que eu escolhi o tênis não era pra tá com 800 diamantes é mesmo é mesmo é mesmo a bicicleta viado olha tem aqui esporte vamos abrir a maicara maicara é do tênis soa muito vai vamos abrir então a apple select só stop mano se a gente ganha um ipad mano um apple watch um o ar pode já tá bom pra mim eu quero o ar pode se vir o ar pode eu quero vai eu vou lançar a gravia tá bom o filho caramba mano o renan ganhou um balanço a ar pode ar pode vou bugar o site rasgou a cara um cabo um cabo olha que tinha aqui nossa se pegasse a 3 e agarra mas ainda assim o ar pode vale 400 diamantes eu ganhei 500 é mesmo ganho o que então o renan eu vi então foi os melhores mano se vir um ar pode tá bom quem é um ar pode rasga a quem não o barrichinho do outro lado alvo da criança fazer depression Meu Deus do céu, velho. Não, não, o do outro era só o suporte. Não, aqui, ó. Não, esse aqui, ó. Esse é o top. Esse aí era um iPad Air, mano. Vai mais uma, mais uma. Eu tenho que... Eu tenho que sair desse vídeo com um iPhone, mano. Vai, dois, vai, dois. Vai, dois. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai. Não. Ah, eu não quero isso aí, não. Não, eu não quero isso. Isso aqui, tem mais um... Descanso de... 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 De pescoço. Só no pescoço. É, coloca no pescoço, fica melhor. Só nela, mano. Só nela. Só nela? É. Até acabar. Até acabar. Porque, porque pelo menos a gente ia sair no lucro, né? Bate, bate. Já saímos no lucro. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa, vamos nela. Você acaba de seis mil reais, mano. Olha lá, tripé. Tripé, tripé, top. Nossa, olha o que tinha. Nossa. Tinha um iPhone 12, mano. Tinha um iPhone 12, mano. Tinha um iPhone 12, mano. Tripé? Tripé. Cala a boca, Boqui. É. Monopé, né? Nossa, mano. Candidato. Vai, vai, vai. Eu tenho fé, mano. Eu tenho fé. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Com qual? Ô, tripé, top. Duni, duni, te, sale, be, bingue. Duni, duni. Se sorvete, colo, le. O solido foi você. Minha mãe mandou escolher isso aqui. Vai, vai, vai. Vai, mais um cabo, Léo. Viado, vai ser um iPhone agora. Vai. Não, tripé. Não, eu quero um. Olha aqui, mano. O meu tava mais legal ali. Vai ser o... Vai, 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 vai. Vai, eu sei que tá com sorte. Eu sei que tá com sorte aqui, velho. Vai, vai, vai. Não, mãe mandou eu escolher esse daqui. Vai, Vitão, vai, Vitão. Escolha logo bem top, mano. A um, a um, vai. Será que eu vou ter que escolher o último caso? Ó, eu que falei, papai, abrir a um, hein. Marque uma caixinha vazia de iPhone. Mentira, foi o Vitão que falou. Ah, mano. Na moral... Já a sorte acabou. Já a sorte acabou, velho. Mas olha, ainda tem 100 aí, velho. Pô, rapaziada, pra vocês... Não, peraí, pra rapaziada entender. A gente começou com 240, ganhamos várias coisas e ainda tamo com 100, mano. Joga lá, não, é, porra. Eu só tenho, você vai ganhar aí, ou o Air Force eu vou ganhar da Nike? Ah, então deixa eu jogar mais um então pra mim ganhar alguma coisa. Ah, pode ter algum, vamos ganhar um Android então agora mesmo. Não, quero um Android não. É, vai no Galax, isso. É, vai no Galax, isso. Não, desce ali, vamos ver o que que tem. Eu quero ver, eu quero já ver o que que tem aqui. Eu vou ganhar. O que que é isso? Ganha um livro. Uma capinha. Uma bíblia. Que? Brocozila. Brocozila as cordeiras. Que número do caralho. Doze. Ah, tá bom, velho. Quase recuperou o dinheiro. Não, agora deixa eu, deixa eu ir uma vez aí pra miguel. Vai, vai, miguel. Vai, miguel. Vai, ganha alguma coisa que você quer. Eu não quero esse tranq não. Agora vai, espera, você vai perder. Ah, vacilão. Não, perdeu não. Perdeu não. Ah, não perdeu, não perdeu. Entendi. Mano, eu vou ver o que que eu vou ganhar agora, velho. Eu quero ganhar alguma coisa. Um abraço. Não, um abraço eu ganho da minha mãe. Vem um videogame lá, vai lá no videogame. Vem um videogame. É, o videogame é 15 anos. Vale a pena, vale a pena. É, vale, vale, vale. É um monte de pilha. Ó, ó, louco, um PC, viadão. Ó, eu tenho que passar uma nesse ideia ali. Ó, eu quero essa cadeira aqui, ó. Você quer essa cadeira? Eu quero essa cadeira. Não sei por que que serve. Olha esse mouse, mano. Se ganhar esse mouse, eu quero. Ah, parece um bico do baco. Você vai fazer o que, velho? Parece aerofone. Sei lá, bonito, sem fio. Eu vou abrir esse tanque, eu vou ganhar a cadeira agora. Eu quero ganhar alguma coisa. Qualquer coisa que eu ganhar aqui, tá bom. Um, até um parafuso. Tá, pega, super, vai jogar Free Fire, mano. Eu quero esse aqui, eu vou pegar pra mim. Ah, então eu vou jogar de novo. Tá, eu vou pegar esse aqui pra mim, eu quero esse aqui. Vou jogar Free Fire, mano, no controle, irmão. Vai, vai, vai. Nutella. Nutella, minha. É, afaste pra lá, eu vou ganhar de todo mundo. Ó, agora eu vou ganhar a cadeira que eu quero. Ô, esses produtos que estão vindo na vida daqui, sabia, né? Rasgou a cadeira, esse monte de esticado. Aí, ó. Ah, tá bom, moço. Ah, eu vou te ver, te ver, te ver. Ah, não quero fã, não. Você não quer fã, não? Isso é muito bom, esse é de fã. Então, vende, vende, pega oito prata e... E vou jogar de novo. O diamante, o diamantinho. A última, a última. A última tem que vir pelo menos alguma coisa. Vai. Ó, alguma coisa vai vir mesmo. Ah, eu quero esse. É o marinho que eu queria. Eu vou querer, eu vou querer. É um mouse. Eu vou querer esse mouse. É sem fio, mano. Mano, vamos finalizar aqui, então. Quanto que tem lá? 28, né? Olha lá, olha lá, olha aí, é isso. Tem esse aqui? Ah, eu não ganhei nada. Vai, mano, vamos. Mano, eu acho que esse aqui é o último, rapaziada. Tem vários bagulho aqui, ó. Nossa, o barulho. Nossa, o barulho. Tá a hora, hein, mano. Nossa, roupa louca, mano. Só... Olha a touquinha da Suprem. Olha essa cueca da Didas. É, mas tem um negócio da caixa da Nike e tem um negócio da Didas. Não, mas é tudo aqui, ó. Ah, esse é um hypebeast. Mano, é uma caixa que vem vazio, mano. É, toma a máquina da cueca, né? Abra a maior, abre a maior caixa. Vai, se vir com a cueca, vou andar pro James. O Dizou da Arte. Não, não, limpador de tênis. Limpador, limpador de tênis. Nossa, toque esse aqui, hein. Pera aí, se eu... Ele vale... Se você pegar mais um, dá pra você abrir o... Ele vale quanto? Nove. Você vai pra dezessete. Vou pra dezessete. Dezessete. Ah, então eu vou tirar, avô. Não, pega. É, pega o diamante, é assim, o diamante. Minha mãe já não lava os seus tênis. Minha mãe já lava os tênis, né? Minha mãe já lava os tênis, né? Não, não vai pegar... Dá pra você abrir mais um, mano. E outra. Não, volta. E outra, meus tênis é da Nike. Não, volta aqui, não posso pegar cuidado de isso. Ah! A pra abrir mais uma caixa da Apple. Cadê dezessete? Cadê dezessete? Ah, pô, viu? Dá pra o box ali, ó. Aonde? É a Apple box. Nossa, agora, né? Vai que nós ganhamos um Macbook. Um monte de capinha. Ó, qualquer coisa que você ganhar aí agora é minha, viu? Tá bom. O que que ganha aqui agora, Miguel? Ah, moleque, vou ganhar o PlayStation. Vai! Ah, que que é isso? Coisa da dor de... Sei lá. A da dor de carregador e fone. Ô, da hora, da hora. Eu quero. Eu... É legal isso aí. É da hora. Eu quero esse aqui. Ah, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ah, eu quero. Eu quero a minha, ó, pai. Até aí você coloca a fone... E aí, pegou o negócio. Mano, rapaziada, ganhamos vários produtos aqui. E lembrando, você consegue ganhar tipo iPhone, Macbook, carregador, capinha... E tipo, pulseira, iPod, a poede... Nem sei se vocês... A moeda, a poede, a moeda... Ué, na moral, você pode ganhar várias coisas nas caixas, tá ligado? E quanto mais diamante você ganha, mais pode ganhar. Não é isso aí? É isso aí, mano. Tipo, tipo assim, o Renan ganhou um balanço de 580 diamante, mano. Ele podia ter tocado por diamante, mas... O diamante que é um site confiável, né? É, rapaziada, é um site confiável, os produtos vão chegar todos, eu ganhei um triangulim... Então, lembra todos os produtos que eu ganhei, rapaziada, se eu tivesse pagado por eles... Eu teria gastado muito mais dinheiro do que o diamante que eu coloquei aqui no site, tá ligado? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, ele tá fazendo cosquinha de mim, tá? É, ele tá apertando o meu joelho. Tá fazendo cosquinha de mim, esse viado. Mas, mano, se você gostou e quer entrar no site pra colocar diamante e ganhar caixa também... E participar de ganhar produtos... Mano, vou deixar aqui no primeiro link na descrição o link do site, demorou? Vai lá, faz o seu cadastro, faz sim, coloca o endereço da sua casa pra chegar aos produtos. Então é isso, mano. Coloca o diamante, abre essas caixas e uma boa sorte se você ganhar um iPhone 12... Tá me devendo um dinho, hein? Porque eu que apresentei isso aqui pra vocês. Demorou? É isso. Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho